É algo muito complicado, principalmente aqui em Balneário, que aqui na verdade Balneário é uma cidade nova, ela não tem uma história dela de tempo, a maioria das pessoas que estão aqui não nasceram aqui, então não tem uma história aqui, não tem um conhecimento das pessoas aqui, então se torna mais fácil para o tal da especulação imobiliária e a valorização, a valorização da terra aqui é muito grande, então é o que eu falo, muitas vezes aqui em Balneário, Camboriú, o crime compensa, porque você faz uma invasão, você faz uma agressão, você vai tomar umas multas, mas compensa, porque você paga a multa e o retorno financeiro é muito grande, a qualidade de vida não, a qualidade de vida você vai perdendo cada vez mais, então um discurso meu é sempre o que eu falo, a gente tem que defender os nossos tesouros, porque a especulação imobiliária, muitas vezes esses empresários aí, sem escrupos, eles vão lá e roubam de nós uma riqueza nossa, uma riqueza natural, e eles roubam e trocam aquilo por dinheiro, eles não trocam por qualidade de vida, eles trocam aquilo por dinheiro, e na verdade a gente nota que eles não sabem cuidar desse tesouro, entendeu? Eu não sou contra o progresso, eu sou totalmente a favor do progresso, mas o progresso tem que ser algo disciplinado, estudado, para que aquilo não vá reverter em um problema ambiental, e normalmente esses problemas ambientais, não vai ser esse empresário que vai pagar, é a população mais pobre que vai pagar, é muito triste isso, porque um exemplo, por exemplo, Taquarinhas, eles vão lá, eles vão se apossar de Taquarinhas, vão tomar de nós Taquarinhas, e depois a gente vai sendo empurrado para mais longe, a gente não tem mais aquele acesso àquilo lá, você não tem mais acesso àquilo, e o que acontece? Se vir a acontecer um prejuízo ambiental lá, você que não tem acesso vai ter que pagar também por aquilo, porque o recurso público você paga os impostos, e daí vai destinar para aquilo lá, com uma melhoria naquilo, que você nem queria que houvesse aquela agressão, porque não tem estudo, é o caso hoje da Estrada da Rainha, a Estrada da Rainha hoje está bem ali, escancarado ali, mostrando isso, foi uma agressão de empresários, e agora o prejuízo vai ser público, e nós vamos ter que bancar com isso, e aquele cartão postal a gente perdeu, porque o cara simplesmente quer dinheiro. Então assim, aí a gente, como o foco do IDEA era a educação ambiental e a recuperação de área degradada, chega um ponto que você pensa assim, já teve casos de eu estar dando palestra, e uma criança ia dizer, pois é, mas assim, professor, lá perto de casa eles estão destruindo o mundo todo, estão destruindo tudo, estão destruindo a nascente, estão destruindo... Aí você começa a ver o seguinte, como é que eu vou estar falando para esse aluno, para essa criança, para esse adolescente, que tem que respeitar as leis. Se, muitas vezes, os órgãos públicos não respeitam, e a pessoa, o empresário que tem mais dinheiro, não respeita. Ali, o IDEA tem que, às vezes, intervir e encabeçar um movimento para defender e para exigir que a lei seja cumprida. Sabe o que é o Cristiano?